Nós temos o CANTITO! Opa, beleza, meu? Tudo bem? Aqui é o Contente. Vamos comprar droga. Uh, bem-vindo mais ao CANTITO. É assim que começa. É assim que começa, meu. É o quinto episódio que você tá começando imitando o Contente. É muito bom, cara. O Contente é a melhor voz do... Opa! Será que ele fala, assim, em tempo integral? Ele chega na padaria. Opa, e aí? V2 leite e 5 pães. Isso é meu bruxo, não é? É meu bruxo. Aí eu troco pro chão. Acho que não, né? Deve sim, agora... Não, 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 não desconstrói o cara pra mim. Ele é assim aqui pra mim agora. Ele é assim em tempo integral. Mas no cinema... Opa! E aí beleza, galera? Loga! Hoje eu vou te loga, beleza. Loga! Pega com a namorada dele. Opa! 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 vida na escala é mais difícil que o outro lado não pára ele tem ele tem um festa é que ele é chato né comerém também sofreu foi tomando acho que uma chibatada nele aqui ó chupla que ela roda ó então eu não entendi batado mas acho que não tá dando dano é que dá menos a chibatada um pouco mais um caralho luta na jaula eu sou uma mulher esmaga osso acho que é uma esmaga osso maria ou boa que não tem comida aqui para mim o poder cadê os seus civis inocentes para você chupar eles é isso é errado você pode encostar na parede achou que você vai morrer nunca vou morrer eu vou morrer tava zuretando aqui só de zoos o senhor já morreu já morri aí eu vendo lá eu quero ver no extrem venoninho extrem eu acho que esse menino era o contente jovem será é contente pudem eu venho nem extremo teorias cartuchito aí ele ele ficou pistola com o contente agora com o venon e virou contente decidiu pistolar com todo mundo na internet o contente o contente o contente o contente vai fazer um vídeo contra esse vídeo contra esse vídeo aqui o pai é galera beleza que eu vou falar aqui de uns caras que falam de mim o tempo todo o boboquinhos aí tem que inventar apelido pra gente igual ele fala eu acho que ele não faz mais isso apelido não acho que não faz mais vídeo mas se ele fizesse como que ele ia fazer não vai fazer nosso brother o cartuchito esse nome que ia ser o carto lixo carto lixo boa mateus matheus gazela gazela e servilson senhor virson virgem virgem boa sei lá matheus gazela é bom hein ai teus gazela aaaai que louca ai estou muito louca aaaai contente é muito contente é muito meu amigo oi o contente é um abraço contente de novo assistindo um abraço é eu converso muito com ele na minha imaginação aaaai e pra mim ele fala OPA é mas eu gosto quando ele começa o vídeo assim mas depois a voz dele volta normal aaaai ai ele começa hoje eu quero falar meu bruxo ai eu caio no buraco putz eu quero falar meu bruxo stay out of the pits tem um assunto muito sério meu bruxão o negócio é o seguinte baleia azul o cara ta falando sobre isso na internet vai ficando mais ele vai ficando mais sério né mais rádio ai caralho velho esse buraco caralho pinto gostoso acho que vai da bom agora hein acho que ele vai morrer assim opa ai contente uuuu é é o venon é muito contente ele ta sempre sorrindo hãm o venon é muito contente ta sempre sorrindo bicho o venon ou o cara jogou no bagulho direitinho caraca velho ta foda essas armadilha louca ai aaa armadilha do contente do tv vai da bom que eu foge foge tenta não cair ai ele matou pô cuzão no caralho prometemos despedirmos sem dizer adeus jamais tenta dar mais soco nele que acho que arranca mais vida mas soz tupi tupi agora eu quero ver uma entrevista do contente com o gugu liberado tem seu será que o gugu é o contente opa ele veio olha só cucu liberado liberado cucu eu lembro essa piada do cqc até hoje foi o marco luque que fez cucu liberado chamou o gugu de cucu liberado cucu liberado cacu liberado ele parece que corta mais pra lado que pra cá cacu aqui só coloca uma mulher no prog ele tem bonecos ele tem bonecos ahhh uou yeah e ai galera beleza esse é o espirro é quando eu digo bonecos eu digo filhos sim o gugu tem filho que tem canal no youtube ai ai provavelmente tem mais assistindo um forte abraço. Provavelmente tem mais inscritos que eu e você. Ele é novinho, né? Quem? Ele é mais velho, né? Deve ter a minha idade, sei lá. Filho do Gugu. Forte abraço. Forte abraço. Gugu também, pô. Gugu, forte abraço. A gente homenageia o Gugu a cada 17 segundos nesse canal. Contente também. É, eu contente também. Vamos gravar um cartilco contente? Caralho, eu gravaria. Eu também. Só se ele falasse daquele jeito o tempo todo. Não, é lógico. Ah, o cachorro também tem que vir. O G2A, né? Mesmo jeito que você traz o Chester quando você vem pra cá, o... É verdade. O cachorrinho do G2A tem que vir aqui. Se eu não trazer maconha, eu vou brigar. Você não era o cara que formava maconha do G2A, pô? É lógico. E aí, era a parte do personagem... Aê, cuzão gostoso. Você viu quando o papo é louco, assim, papo gostoso aí, ó? Uhul! Tá vendo? Não, com a maior cachorrinho nela. Outra coisa que eu reparei, eu falei com você ontem, né? Você pode reparar. Esses que a gente tá mais só mandando as besteiras, falando... Só falando asneira, né? É verdade. Esses episódios acontecem quando a gente tá gravando de dia. Quando a gente tá acordado. É, quando a gente tá acordado, assim. Agora, quando a gente tá jogando de madrugada, surgem os assuntos mais... Cabeças! Os assuntos mais cabeças. Não necessariamente cabeça, mas... Deu pra pegar, né? O que eu quis dizer. É, o que a gente fala de animação, o que a gente fala de... De coisas bonitinhas e legais. Que a gente parece que é inteligente, sabe? Passa a impressão. Que parece que passa o neném. É. Mas já apareceu a missão já pra fazer. Olha que top! Que top! Muito bom, né? Quando você já faz os challenges. Ah, é? E vai direto. Aí já vai direto. Já só vou viajar até lá, que já vai... Tem muita coisinha pra pegar aqui. Tem coisinha? Coisinha! Você quer pegar da coisinha do Gugu? Uhul! Opa! Putsinho! Você lembra da brincadeira do Gugu de colocar a mão num bicho? Nossa! É nojento. Não sei se eu já falei disso aqui. Se eu já falei, vou falar de novo. Ele colocava o bicho num negócio, num pote, né? Não, tinha que colocar a mão e a pessoa tinha que descobrir que bicho era. É. Aí às vezes a pessoa gritava alucinada, achando que era uma cobra ou um lagarto, será? E era um porquinho da Índia. Aí toda vez cantava a musiquinha. Quem será? Aproxima vítima agora. Você lembra quando passava de boneco pra outro boneco? Nossa! De um char pra outro char? De um char pra outro char. Aliás, compositor da música, quem será a próxima vítima agora? Um forte abraço. Isso aí. Um forte abraço. Um forte abraço. O pessoal não faz os rolês perto um do outro, né? É, e esse bairro é uma merda porque não tem prédio. É, meu. É que eu tô voltando pra casa do Peter Parker. Peter Parker? Por isso que o Peter Parker sempre chega tarde, não tem prédio na vizinhança dele? É mole. Olha lá, Silver Sable. Shark, menino livre, nem aparece nos filmes. Essa menina aí, ela apareceu no desenho. Peter Parker? Mas... Oi... Ixi... Acusou o golpe. Nossa, ele deu um golpe, né? E se ele não fosse o Homem-Aranha? Ah, eles sabem, né? Caralho. Seria engraçado se ele não fosse o Homem-Aranha e fosse um cara normal. É, caralho, Peter Parker tá com umas olheiras monstras, tá parecendo eu. Tomou outro, porra? Qual é? Não tinha nem necessidade disso. Qual é a necessidade desse segundo dardo, porra? E parece que não deu muito efeito não, ó, porque ele continuou sussão. Sussar, ou sussar? Caralho, mano, chega! Meu Deus, velho! Parece o Ace Ventura na África, quando ele começa a tomar um monte de dardinha, que ele fica mandando... Ah, é? Pode crer. Ah, Ace Ventura está assistindo um forte abraço aí na África inteira, aí, todo mundo aí. Pode crer, é bem isso aí mesmo. Damn car! Get in the damn car, CJ! Eita, sou o Peter Parker! O Pedro Parkers aqui, ó, sem teia nenhuma. Que graça! Eu tenho teia? Eu nem sei se eu tenho. É, não tenho teia. Não? O Pedro Parkers. Ah, você tem que estar com o uniforminho, né? É. Pra Jojá, show. Ele tava indo pra marciaria, comprar alguma coisa, aí a mulher pegou ele no meio do caminho, Nem comprou o pão da padaria pra tia May. É mole. Tia May. Só tem chefão dessa bosta agora, né? É, né? Não tem os caboclo... Não tem os caboclo... Não tem os caboclo normal, assim. Você fala, olha, ok. É só os pica-louca, né? Só tem os pistolas, só. Agora eu não tenho golpes, eu só tenho o soco. É ruim porque eu não tenho teia pra parar ela. Ah, é? Então eu tô apanhando, só. Violência contra a mulher, denuncie. Denuncie. Ih, cara, isso vai ser uma grande jornada no próximo Fábio Cartier, que será... Batendo em mulheres! Uou! Opa! Contente a fazer um vídeo reclamando disso. Mas é isso que tá acontecendo, não tenho culpa. Não, não tenho culpa. Não, não tenho culpa. ati